Em pista pelo Brasil, Pedro Vênese montando Nimiho de Muzi Império Egípcio. Vamos acompanhar esse conjunto nesse grande prêmio ao 1,50m do concurso salto internacional 3 estrelas de oliva. Vamos acompanhar a primeira volta. Vamos ao passo a passo. Passou bem o triplo, vem zerando. Está aí, zerou e está classificado para o desempate. Passou bem o triplo. Passou bem o triplo. Passou bem o triplo. Obrigado.